A equipe da Cavalaria da Polícia Militar desarticulou mais um tráfico de drogas aqui mesmo, na cidade de Várzea Grande. A equipe da Cavalaria, em rondas pelo bairro Costa Verde, no município de Várzea Grande, visualizou um suspeito em uma motocicleta Honda Bis Vermelha, onde foi dado ordem de parada e realizada a abordagem. No momento da busca pessoal, foi encontrada em seu bolso esquerdo uma porção média de substância análoga à maconha, no bolso direito R$ 174,00 em notas trocadas e no baú da motocicleta foi localizado um saco contendo outras 17 porções da mesma substância, maconha. Questionado o suspeito, ele relatou ser contador da organização criminosa denominada Comando Vermelho, informando que possui planilhas de controle financeiro em seu celular. Em dado momento o suspeito tentou subordar a equipe, alegando ter condições financeiras de pagar por sua liberdade. Ele ainda informou que é traficante na modalidade delivery e realiza entregas tanto em Cuiabá quanto em Várzea Grande. Foi dado a voz de prisão ao suspeito e ele foi conduzido até a central de flagrante sem lesões corporais para registro do boletim de ocorrência e providências cabíveis. Nessa operação foi apreendido 18 porções de substância análoga à maconha, R$ 174,00 em notas trocadas, um aparelho celular da marca iPhone contendo toda a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas realizado pelo suspeito e o veículo foi apreendido ao pátio por estar atrasado. Portanto, parabenizar o excelente trabalho da cavalaria da polícia militar. Esses homens estão todos os dias nas ruas para deixar você, cidadão de bem, protegido e desarticular todo o tráfico de drogas na sua região e na nossa cidade. As imagens são dele, Anderson Lobão, apoio técnico de Marcos Alexandre, Kaique Alves, com mais um tráfico acabado e anulado na nossa cidade para a TV Estade Verde. Obrigado por assistir.